que o que mais faz sentido para a minha vida é quando eu percebo que estou florescendo. O que acontece? Quando você repete todos os dias os mesmos pensamentos, as mesmas programações negativas, fica ali remoendo, se vitimizando, reclamando, você tem ali uma semente, você tem uma semente de dor. O Eckhart Tolle chama de corpo de dor. Eu fiz até uma meditação inspirada nessa palavra que o Eckhart Tolle, não sei se foi ele que criou, o corpo de dor, é exatamente você vive ativando uma ferida. Você fica ali, você passa a vida descascando feridas. Fica ali o tempo todo monitorando a dor e olhando para a dor. E olhando para a dor. E o que acontece quando você olha para a dor? Você fica prisioneiro. Você fica prisioneiro. Você simplesmente não consegue sair daquele lugar. Porque sair, você está com o foco errado. O foco não é a dor. O foco é o aprendizado que a dor lhe traz. Entendeu? Então, se você não tem essa compreensão, você vai ficar ali. Mas por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu sou assim? Por que aquela pessoa falou desse jeito que me magoou? Por que aquela pessoa me tratou daquele jeito? E você não tem... Quando você está se colocando nesse lugar de vítima, que é um programa muito forte, que as pessoas têm e acham que não têm. Nem reconhecem que têm. É a reatividade. Então, você reater. A pessoa fala uma coisa, você já está reagindo. Você não para para pensar, porque está ferindo exatamente as suas crenças. Então, esse processo de florescimento, ele é doloroso. Porque a transformação, gente, ela dói. Ela dói. Ela precisa... Por isso que a gente diz tanto aos nossos alunos e alunas da reprogramação quântica celular, as pessoas que fazem a graça, você tem que ir pelo menos para a coragem. Para que você possa abrir um leque de possibilidades maiores, de mais clareza na sua vida. Senão, a gente tende a ficar... A gente quer estar no lugar que a gente não está. A gente quer que as pessoas enxerguem a gente de um jeito que a gente não se enxerga. Que a gente não pratica. Que a gente não age de determinadas maneiras. Então, quando você fica normalmente no nível da reatividade, é exatamente se você não tem escuta, você não consegue escutar. Você quer que as pessoas digam aquilo que você acha que você é. O universo, ele responde, né? Ele responde a nossa vibração. E a nossa vibração não é a nossa aparência. Não é a nossa aparência. Observe para os seus diálogos internos. Observe quando você acorda o que você está pensando. Quando você está trabalhando, o que você está pensando. Quando você vai dormir, o que você está pensando. Se você não tiver cuidado, você é sequestrado, né? Sequestrado pelos dragões da negatividade. Porque o cérebro, ele é um simulador de resultados. E a ordem de prioridade que o cérebro tem é a negatividade. Porque é algo que ele fez sofrer. Então, ele diz, cuidado com isso aí. Então, ele fica simulando o tempo todo. E quando você está estressado, estressado. Ou seja, uma pessoa que está com alguma preocupação. Está com a dívida. Está com o... Seja lá o que for. E ela não corre... E ela não direciona a sua energia para a solução. E ela fica simplesmente preocupada. E ela fica simplesmente reclamando. E ela fica simplesmente blasfemando. Ou seja, ela não consegue... Você, quando está nesse nível, Você não consegue perceber Que as pessoas estão respondendo a você. Então, você está querendo ser tratado Ser tratado de uma maneira Que você não está criando as condições Para que isso aconteça. Gente, essa coisa do florescimento É uma coisa muito linda. Muito, muito linda. Muito especial. Então, assim, o florescer É exatamente quando eu consigo Identificar um processo de auto-sabotagem. Quando eu consigo Identificar uma memória autodestrutiva. Um programa limitante De crença limitante.